Astra Pancadão do Wesley, volume 3 de Campo Mourão, Paraná E aí, J Adriano Azevedo Puta, puta que pariu, menina Tu me deixou, agora tá o rap, o rock, o rock Por favor, preste atenção Bu, buудь, bu, 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 que, bu... Vai, vai no agachamento novinho Vai no agachamento novinho Jacaré que te pega do lado e te deixa molhado Para agachamento novinho, para agachamento novinho Jacaré que te pega do lado, para agachamento novinho Para agachamento novinho, para agachamento novinho Jacaré que te pega do lado e te deixa molhado Astrapancadão do Wesley, volume 3, apoio Jim Barbeiro Astrapancadão do Wesley, volume 3, apoio Jim Barbeiro Astrapancadão é que essa morena dá pane no meu sistema Coração curta o circuito, até faz eu repensar o meu lema De sempre com 99,99, da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo, se o lema desatira no meu sono A razão bruta que não, mas o meu coração tá tudo Meu lema é zero apego, mas tô pedindo a recuperação É só lembrar dos beijos com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito desconforto, curou inteiro Esse mil psicológico e agora o que é que faz Coração do maluqueiro, quando nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre é deszagado O problema não é dinheiro, é o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu cu Se perguntam se tô ruim, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas ruas da bandida que já mande manipula Um coração como express, a turma nesse mestre Faz cabesturas que são tipo calma, tudo é que se amende Não curta o coração que enlouquece DJ Adriano Azevedo Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente De pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Deixa ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer um, fica maravilhosa É que essa morena da pane E no meu sistema, coração curtou ser boito Até país eu repensava o meu lema de 100,99 Vergola 99 da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema que com ela Que eu dou nada e o pior que eu quero curto Dilema que tá tirando o meu sono A ração que tá tendo, mas o meu coração tá sudo Meu lema é será feio, mas tá perdido o arrego Eu faço a sua lenda do dedo Com o vizinho de peru, mas ela chegou de jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e adoro O coração do maluqueiro Conto nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sacado Esse problema não é dinheiro É o coração otário Se mude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção No burro louco Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu tô Onde fui, se nada mude Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas A bandida que já mande Manipula o coração Como é que espete Apurou nesse medo Faz travesturas Que são tipo calma Tudo aqui se amedindo Tudo coração que não cresce Rodou nas curvas A bandida que já mande Manipula o coração Como é que espete Faz travesturas Que são tipo calma Tudo aqui se amedindo Tudo coração que não cresce Ostra Pancadão Do Wesley Volume 3 Desce com a mão no joelho Ostra Pancadão Do Wesley Volume 3 Apoio Convenência Aeroporto Desce com a mão no joelho 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 Ostra Pancadão Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Desce com a mão no joelho Ostra Pancadão Desce com a mão no joelho Ostra Pancadão Não perde seu tempo e vem tirando a roupa É o que acorde do mundo Desce com a mão no joelho Eu gosto Eu gosto Ostra Pancadão Do Wesley Volume 3 A concorrência que se morda O que eu quero fazer, minha boca não pode falar Não sei se você pegou, mas sou doido pra te pegar Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Cadê as moças do chapéu preto? Faz barulho! Ah, o que eu quero fazer, minha boca não pode falar Ah, não sei se você pegou, mas sou doido pra te pegar DJ Adriano Azevedo A moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto A moça do chapéu preto A moça do chapéu preto Astra Pancadão do Wesley Vol. 3 de Campo Mourão Paraná Astra Pancadão do Wesley Vol. 3 Apoio Conveniência Aeroporto A moça do chapéu preto Ela é do tipo que respeita o termino recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vem pelo bem Ela tem um pé no futuro, respeito o passado, mas o futuro é bem Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria DJ Adriano Azevedo Ela é do tipo que respeita o termino recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vem pela frente Ela tem um pé no futuro, respeito o passado, mas o futuro é presente Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Essa é a vez Que eu queria Essa é a vez Que eu queria 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 Estra Pancadão Do Wesley Que eu queria 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 Para minha vida Navidade cachorra, navidade putzari O imorçador, o imorçador Navidade cachorra, navidade putzari Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua fila do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Ostra Pancadão do Wesley Volume 3 de Campo Mourão, Paraná Roubando a cena Porque tua musa já roubei com pincha Que quem não quiser terminar Achei que a mulher tá sempre Tô triste, colegas no peixe Escuta aí o barulho do futebol Que quem não quiser terminar Achei que a mulher tá sempre Tô triste, colegas no peixe Escuta aí o barulho do futebol Outro barulho do futebol Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar DJ Adriano Azevedo Cala a boca seu bosta E sinta a pancada Que quem não quiser terminar Achei que a mulher tá sempre Tô triste, colegas no peixe Escuta aí o barulho do futebol Que quem não quiser terminar Achei que a mulher tá sempre Tô triste, colegas no peixe Escuta aí o barulho do futebol Que quem não quiser terminar Tô triste, colegas no peixe Tô triste, colegas no peixe Ela só quer, ela quer 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 D.J. Adriana Zeguino O chão vai tremer E os graves vão bater Ela nem sabe dar Que é bandida Que não faz sacana Só mil casas amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô, novia, quer Você tá pros cria Pé de putaria Então vou te dar Ô, novia, você tá toda Delicinha Amanheço, meu bude Ela só quer, ela quer Ela pede, ela pede, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede, ela pede, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede, ela pede, ela tapa na raba Na hora que ela quer Seda Pra lá de bonea pra frente De pistola na cintura Pico toda saliente Com bandido de postura Astro Pancadão Dom Wesley Volume 3 Apoio Jim Barbeiro Apoio Senta-ma, tenta-ma, tenta-ma, fica Senta-ma, tenta-ma, tenta-ma, fica Senta-ma, tenta-ma, tenta-ma, fica Senta-ma, tenta-ma, tenta-ma, fica Bralha de boné pra frente, de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar DJ Adriano Azevedo Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tenta, 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 t Estra Pancadão, do Wesley, volume 3 Vários me criticam, poucos me conhecem E a bunda no chão Manda mensagem, avisa no grupo Que hoje aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, dono das esquinas Avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Chora neném, chora neném Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Atenção batalhão, repassando a situação Tomou Pintenso aqui na rua 9 Negativo A base já tem conhecimento sobre a situação Tanil, Tanil Que movimento é esse? Dançando na minha frente A rua é nossa O momento é da gente Cheguei pra liberar Preciso de cara preta Pode topar Que hoje não vai ter treta Acompanhe a batida do Zé Deixa elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa Então vamo viver sem ter prece Comemorar o restaurante Chandon Vai me grave na luz do neon Deixa elas se borrar de batom Que hoje a rua é delas Sem ninguém pra ir esplanar Sem ter hora pra acabar Se sentir cara preta Pode trovar Que hoje não vai ter DJ Adriano Azevedo Ele é cruel Próximo a chegar e tão querendo Manda na minha rua Enquistando na saveira Fazendo um borrachão Batendo a mão na porta E a bunda no chão Manda mensagem Avisa no grupo Que hoje aqui nessa rua Não passa ninguém Não passa ninguém Vem O dono da casa Dono das esquinas Avisa que hoje Cês tão com o vizinho do bem Chora neném Vem Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremper Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremper Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremper Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremper Hoje essa rua vai tremper Não passa ninguém Tendo uma grande Isso é Ramon e Ramim Pra toda vaquerama do meu Brasil Astrapancadão do Wesley Volume 3 Isso, sem puf, puf, só grava. Fui pacificado, meu cavalo deixou na moiada branca. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá do réu. Vai faltar instante pra botar troféu. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel. Vai faltar instante pra botar troféu. Vai descendo, vai trabalhando, arroz rodinho. Hoje nós em meio ao que bota, velho. Eu não rasco ninguém não, viu? Olha o balanço. Na quarta-feira que eu fiquei minha aparelha de cavalo. No meu caminhão, fiz o sinal da cruz desse bravá. Que já daí perdi, adeus a proteção. Cheguei no parque, aqueci a tropa. Fiz as duas senhas, como o patrão mandado. Não deu em outra, fui classificado. Meu cavalo deixou na roiada branca. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel. Vai faltar instante pra botar troféu. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel. Vai faltar instante pra botar troféu. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel. Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu. Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu. Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel. Vai faltar instante pra botar troféu. Ravão e Rancinho, farão de amor, fica na vareja. Apoio de um barbeiro. Cada dia que passa parceiro Meu corpo reio me dá um assintoma Resquícios de uma vida bruta Detrofiada, destila e retoma O corcovo de mágoa criado E manotaço de aguardomona E o cansaço que hoje me governa O reumatismo me entrevando as pernas É o passado que está vindo à tona Deteto e também se intimado Com a doutora me fui consultar Que os meus nervos se foram pro saco Que se entrevo e não quer funcionar E a minha veia me enche de dor Me dá câimbra quando eu vou lidar Se a doutora resorva meu dano Porque até depois que eu me deito na cama É um sacrifício pra me levantar A doutora me atou pelo um braço Aferrando uma bola, medindo a pressão Fez respiração boca a boca Bateu japa do meu coração Atracou o aparelho na luz E ela habilitou tentar computação Vi minha carcaça toda espodegada E ela me amostrando as minhas peças entragadas Retratando na televisão A doutora então foi me explicando A tua vida tá muito atrasada Os teus bof não existem mais Na vida de arco de rio a puxada Teus furmão tem o alfólico de gaita Tua bexiga toda escoa levada A doutora então garra-sezinha E se tentar é poder fazer xixi Tá sem serventia e não presta pra nada Teu curo esterol tá em 500 A tuas veia tão tudo trancada Tua colúnia te afrouxou nos quartos A tua espinha tá desconocada Inventei uma começão de boia Puxo o cozido e tripa essa pecada Me expulso o rio a prazer da besteira Pra sentar as lombinas me atraquei numa paieira Com leite e morro Meio contrariado tive que meijar Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa E a minha veia ciumenta Chegou quase louca Avançou na doutora Chegou a destratar A doutora tentando os pertenço E se a tua doença já sei o que é Tua situação já está muito agravada Então pra ter cuidado arrume duas mulher E a minha veia com esta confusão A pobrezinha ficou apavorada Na boca da noite pegou a se pintar Diz ela que vai pra capela rezar Só voleia pra casa por a madrugada Se a doutora assim não vai dar Tô mais encrencado e não sei o que faço Meu coração forte igual um cunhudo E o miserável já está no cansaço A doutora me desenganou E já que eu tô virado num bagaço Me agarrei nela e um pedido fiz A última coisa lhe quede um infeliz Então me permita que eu morra em teus braços Me proibiu de ver mulher pelada Me agita demais e a doença recai Então quando enxergo me lembra a doutora Ostra pancadão Don Wesley, volume 3 Apoio, conveniência aeroporto Todo mundo falou que o nosso amor Era pra agir demais Que não era capaz Mas não tem ninguém Que não tem nosso bem Eu me interdiquei Por rogão de peixe Eu e você Conta o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca no mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou DJ Adriano Azevedo 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 Te amo até o fim dos tempos O nome dele é Matheus Sinto no bicho Respeita o bebê Eu e você Conta o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca no mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca no mundo E eu te amo até o fim dos tempos Astro Pancadão do Wesley Volume 3 de Campo Mourão, Paraná E ela vem toda na frente por cima da Pandora Tirando meia hora da cara da direita Trouxe Fecha lá em bota Sabe que é a bota E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pan E no meu sistema coração curtou ser fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9 e 9,99 Tá tosse que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é que vou nada E o pior que eu quero tudo Se lembra que tá tirando o meu sono A razão bruta que não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostei do que quero mais Ela chegou de um jeito Um desculpa e curou inteiro Esse meio psicológico E agora o que é que faz Coração do maluqueiro O mundo nem tava ligeiro Pra prova que tá zundado Nem sempre é desagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que te ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se tô ou Eu digo que nada mudou Nem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expede Faz travessuras que parecem Como as outras que se amem Que não solta o coração que enloquece Rodei nas curvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expede Faz travessuras que parecem Como as outras que se amem Que não solta o coração que enloquece Ela vem toda da pende E ela vem toda na pende E ela vem toda na pende E ela vem toda na pende Cheira da pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa É que essa morena da pende No meu sistema Coração com 12,8 Até pois eu repensava O meu lema de sempre com 9,99 da pendeira Dizem que não vai ser só um esquema Que com ela mudou nada Eu vi que eu quero um tudo Dilema que tá tirando Meu sono arraso Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Mas tá só lembrado Deu um cunguzinho Não quero mais Que ela chegou de um jeito De confeir por o inteiro Esse é o meu psicológico E agora o que fica Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro E a prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração apago Decido de bem Mais fácil do que a medida Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se pergunto O meu sou onde Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rotou Rorrar nas curvas da bandida Que ja mente Manipula o coração Como expede 써 coro nesse pede Faz travesturas Que são tipo jovens Do que se a mente Não curta o coração Que enlouqueste Rorrar nas curvas da bandida Que ja mante Manipula o coração Como expede Faz travesturas Que são tipo jovens Do que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na frente Segura o foguete É isso, é isso, ó O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Ganhei 900 9, 0, 0, ei Eu gosto do pentão que ele carrega na cintura Ostra Pancadão, do Wesley, volume 3 Você pode até copiar Mas igual? Jamais Me caduca, caduca, caduca Tu quer essa filha da puta? Ela gosta de cara, tralha, não gosta de se envolver Fuga é aventura, tampa a placa da CB Sem ligar pra nada, só liga pra meter, meter, meter Então eu vou te caducar, DJ Adriano Azevedo É pra moer no doze Vou te caducar, vou te caducar É só uma vontade emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Caduca, 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 caduca essa filha da puta Caduca, caduca, caduca essa filha da puta Caduca, caduca, caduca essa filha da puta Caduca, caduca, caduca com carinho Caduca, caduca, caduca essa filha da puta É isso aí só, o nome você já conhece, né? É nome ou número, é nome ou número Fica seu critério Vai, 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 vai Tá gravando? Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vai, vai De fogarim, moleque Astra Pancadão, do Wesley. Volume 3. Apoio, Jim Barbeiro. Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai aquecendo, Vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, é o pique novo, vai aquecendo, é o pique novo. Braço-me pra baixo, braço-me pra baixo, braço-me pra baixo, braço-me pra baixo, mais um, vai. Vai, 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 vai. Devagarinho, moleque. Dedei Adriana Zenedo. Quem não tem criatividade, copia, mané. O rei do grave. Devagarinho, moleque. Dom, Dom, Dom B. Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai. Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo. De favorim, moleque Pra cima e pra baixo 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 Tô morrendo de saudade É o racha de som Pra cima e pra baixo 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 Chupa Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo e pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo e 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 pra baixo Com a baixo De ladinho, dá um pulo e vai pro outro Esse é o novo funk, é o passinho do Todo Torto Vai pro lado, de ladinho, dá um pulo e vai pro outro Esse é o novo funk, é o passinho do Todo Torto Todo Torto, Todo Torto, dança como quiser Todo Torto, Todo Torto, dança homem e mulher Todo Torto, Todo Torto, dança como quiser Todo Torto, Todo Torto, só não dança quem não quer Todo torto, todo torto, dança como tu quiser Todo torto, todo torto, dança homem e mulher Todo torto, todo torto, dança como tu quiser Todo torto, todo torto, só não dança quem não quer No passinho do todo torto, as gatinhas vão descer até o chão Solto, 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 grave com agudo, hoje a chapa vai esquentar Foi a melhor de Cuiabá, foi a melhor de Cuiabá Acústique, acústique E aí rapaziada acústica, aqui sou eu, MC Aline, tamo junto Solto, 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 grave com agudo, solto, grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar, que a rural do mal é a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som e o paredão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui é só um porrada, qualidade de montão Essa é a rural do mal, que já é a sensação Essa é a rural do mal, que já é a sensação O papo tá maneiro, o papo tá legal Sou a LIMC, junto com a rural do mal É a rural do mal, é a rural do mal É a rural do mal, a concorrência tentou e acabou passando mal É a rural do mal, é a rural do mal, a concorrência tentou e acabou passando mal Solto, 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 grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar, foi a melhor de Cuiabá Foi a melhor de Cuiabá Acústique, pra galera dele já E aí rapaziada acústica, aqui sou eu, MC Aline, tamo junto Solto, 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 grave com agudo Solto, solto, grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a rural do mal, é a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo, o som e o paredão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui é só um porrada, qualidade de montão Essa é a rural do mal, que já é a sensação Essa é a rural do mal, que já é a sensação O papo tá maneiro, o papo tá legal Sou Aline, MC, junto com a rural do mal É a rural do mal, é a rural do mal É a rural do mal, a concorrência tentou e acabou passando mal Passando mal, passando mal, passando mal E aí, o vai em cara? Seu bosta Ei, psiu, você É, você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ouça isso Música 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 Ei, psiu, você É, você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ouça isso Música 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 Música